Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu dando bom dia para vocês porque são exatamente oito e pouquinho da manhã agora. E eu estou aqui de pijama, de roupão, porque tá muito frio aqui. Hoje é 30 de junho, tá? E eu acordei, eram umas seis horas para a Michele trabalhar, né? E estava marcando seis horas. Agora eu não sei quanto que tá. Já deve estar um pouquinho mais, mas ainda tá muito frio. Então, gente, nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês a atualização aqui da obra, tá? Na verdade, a gente e eu, né? Porque a Michele está trabalhando. E essa semana eu estou de home office. Porque semana passada eu estava com uma gripe muito forte, gente. Sério. Uma super gripe. E acontece que o novo decreto, né? Pelo menos daqui, diz que mesmo tu estando gripado, tu tem que se afastar do trabalho. E eu estava com muita tosse, muito ruim mesmo. E aí eu fui no posto e me afastaram. Fiz o teste do Covid, né? Só para ter certeza que realmente não é. E estou, então, em casa desde quinta-feira passada. Só que assim, gente, eu estou em casa, mas a gente não descansou nada. Porque a gente está com uma novidade aqui na obra para vocês, tá? Foi uma coisa que a gente decidiu, assim, já faz mais ou menos um mês. Só que a gente não chegou a comentar aqui, porque a gente queria iniciar, né? Então, na verdade, temos duas novidades, tá? Para vocês. Uma delas já era prevista e a gente conseguiu fazer. Já já vou mostrar para vocês. Mas a primeira foi a... A gente vai trocar a sacada de lado. Então, para quem já conhece aqui a nossa obra, né? Viu o nosso tour da obra, que foi o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Sabe que a gente tem uma sacada em um dos quartos daqui de cima, né? E só que a gente vai ter que mudar essa sacada de lugar por dois motivos. A gente está gastando um pouquinho mais, né? Não era uma coisa que estava na nossa programação. Ai, estourou o sol aqui. Mas vai ser uma coisa que no futuro, a longo prazo, a gente vai se sentir muito agradecido de ter feito isso agora e de ter decidido isso. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí, só um pouquinho. Vou virar a câmera aqui. Gente, ó. Saindo daqui desse quarto, que é onde vai ser a futura sacada da rua que a gente vai trocar, né? Ó, aqui onde está essa janela, a gente vai pegar aquela porta e vai passar para cá. Então, aqui a porta vai ficar no lugar dessa janela. E já, já eu vou mostrar para vocês essa cara que a gente já iniciou. Ó, aí aqui é o corredor. E ali onde está a porta, a gente vai fechar, tá? A gente vai fechar essa parede e vai abrir ali, ó. Onde está aquela cadeira. A gente vai abrir uma janela aqui nessa parede. Vai colocar a janela daquele quarto aqui. Porque nessa parede ali bate bastante sol, assim, praticamente o dia todo. Aqui já temos um varalzinho, né? Eu adoro chicar a roupa nessa sacada. Ainda mais agora no inverno, né, gente? Não tem muita... Muita... Aqui é o banheiro, para quem não conhece. Não tem muita... Muito sol, né? Então, assim, essa parede aqui de trás, ó, onde está o colchão. E pega aqui e pega lá o outro quarto, que é onde a gente vai botar essa janela. Pega bastante sol. Então, por isso que a gente vai trocar ela de lado também, né? Aproveitando já que a gente vai mexer. Então, eu vou descer aqui. E vou lá mostrar para vocês a nossa sacada. Porque a gente já começou a fazer ela, tá? Então, só um pouquinho. Já vim aqui mostrando essa sacada para vocês. Ó, gente. Então, aqui é um corredorzinho, tá? Que a gente... Assim, a gente passa por aqui para poder trabalhar no momento. Para poder passar materiais por aqui. Mas a nossa passagem não vai ser por aqui, né? Não tem como. É muito estreito. Então, ó. Não reparem na bagunça. Porque estamos mexendo. E vocês vão ver o caos. Ai, deixa eu só tentar não me machucar aqui. Ó, gente. Então, aqui, ó. É onde vai ser a nossa sacada. Ah! O martelo do meu tio está ali, ó. Ele estava procurando e... Agora achei. Ó. Então, aqui, gente. Deixa eu descer aqui. Para mostrar melhor para vocês. Ali de baixo. Que vai dar para ver melhor. Então, aqui é onde vai ser a nossa sacada. Está vendo a janela lá de cima? Ali onde vai ficar a porta. A gente... Meu tio que está fazendo para nós aqui, tá? Ele aqui está sendo o nosso pedreiro. E ele falou para a gente que a gente tinha que fazer uma coisa bem reforçada, né? Porque como a sacada não foi construída junto com a parede, junto com a casa já, né? Então, a gente tem que fazer uma coisa bem reforçada, né? Ainda mais que a gente vai usar ela. Não vai ser somente de enfeite. Então, ó. Aqui, meu tio fez os dois buracos. Concretou. Aqui nesse buraco maior tem um... Que ele fala que é radier. Eu não entendo muito bem, tá? Mas ele fala que é um radier. Então, para quem entende de obras de construção... Eu posso até deixar uma fotinha do radier na tela. Para vocês verem que é uma tela, né? Que é para reforçar mais, né? Foi o que ele me disse. Então, aqui, ó. A gente teve que fazer ele, né? Fez esse buraco. Primeiramente, a gente foi um tour. Porque a gente teve que derrubar esse coqueiro. Quem viu o último vídeo aqui do canal, se eu não me engano, eu mostrei. Que ele ficava ali, ó. Bem onde está aquela... Aquela caixaria ali do canto. E foi assim, gente. Foi uma novela para conseguir arrancar ele. Mas, no final, deu tudo certo. Infelizmente, ele teve que sair dali. E aí, ó. Meu tio já colocou os ferros. Já está montando a caixaria. Na verdade, só falta... Ele fez esse lado aqui, ó. Que é onde ele vai bater a laje, né? E aí, falta lá o outro lado. E aí, depois, vai começar a montar lá a estrutura. Eu não entendo muito bem. Mais da caixaria para encher a laje. Então, ele ainda vai colocar ferro, né? Eu acredito que ele venha hoje. Porque a gente teve que pedir mais areia hibrita. Que faltou. Porque aqui, gente. Nosso terreno aqui, ele é muito úmido. Então, ele emerge muita água. Está vendo ali? Foi assim... A água, ela está parada agora. E também choveu uns dois dias... Uns dois, três dias atrás. Choveu bastante aqui. Mas não está mais subindo água. Porque ele já concretou embaixo, né? Ali embaixo, onde está a caixaria. Então, no momento, estamos assim. Esses canos aqui, a gente também... Eles estavam para cá. Daí, meu tio jogou eles para lá. Então, assim, né, gente? Tive vários detalhezinhos na obra. Que vai... Que a gente tem que ir fazendo, né? Quando é uma reforma, né? Então, é assim que está. Então, nossa sacada ficará aqui. Ela terá, então, quatro colunas. Então, para você que se pergunta... Se dá para fazer uma sacada... Numa parede já existente... Está aqui a resposta. Que sim, dá para fazer. Basta fazer uma coisa bem estruturada, né? Olha, gente, hoje em dia está lindo, né? Então, que sim, dá para fazer uma coisa bem... Tem que ser uma coisa bem estruturada, né, gente? Tem que ter muita segurança. E a gente está gastando um pouquinho. Mas, no final, vai ficar perfeito. E olha só o tanto de sol que bate ali pela manhã. Então, maravilhoso, né, gente? Eu sou a louca do sol. Eu preciso ter sol. Eu preciso ter claridade entrando em casa. Então, para melhorar essas questões, né? A gente resolveu... Fora a privacidade, né, gente? Que eu comentei com vocês. Então, ó... Porque aqui na frente... Ali é a casa da tia da Michelle. E aqui na frente tem uma parede. E lá a sacada vai ficar bem alta, né? Então, vai ser bem tranquilo. Desse lado aqui, a gente vai fazer diferente. Ali onde está a calha. Que assim, ó... A gente vai erguer uma paredezinha. Na verdade, a laje vai vir um pouquinho mais para cá. E a gente vai erguer uma paredezinha. Porque aqui do lado é a casa da minha sogra. E aí, para a gente ter mais privacidade ainda, a gente vai erguer só desse lado. E aí, desse lado lá, a gente vai deixar aberto mesmo. Que é para entrar sol. Tá? Então, essa é a atualização. E eu acredito que hoje o meu tio venha para terminar aquela parte ali. Tá? Da carpintaria. E não sei se ele vai querer encher hoje. Mas hoje já chega o material que está faltando, né? Que é areia e a brita. Para a gente... Porque a gente comprou uma quantidade, mas acabou faltando. Que a gente usou bastante aqui nessas... Não sei se vou falar correto agora, mas sapatas. Tá? Então, é isso. A gente está bem balançado. Porque como o meu tio ainda vai mexer aqui, e choveu, né? Esses dias. A gente... Eu só recolhi alguns... Uns lixos maiores que estavam aqui. Mas depois que ele terminar ali... De encher a laje. Aí... A gente vai dar uma limpada aqui. Tá? Então, é isso. Agora, deixa eu mostrar para vocês... Outra atualização da obra... Da reforma daqui de casa. Que era uma coisa que a gente estava... Super ansiada para fazer. Vamos lá. Ó, gente. Aqui, ó. Onde a gente está deixando... Ó lá o caminhão da areia saindo. Ele acabou... De... De descarregar a nossa areia lá na frente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Que depois a gente tem que carregar aqui. Para cá. Onde está esses... Essas escoras. Está ali o restinho da nossa areia. Aqui está... Não é brito. É pedresco. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele acabou de descarregar, gente. Só sair lá de trás. Então, está aqui nossa areia. Um metro e meio. Depois a gente vai ter que... Trazer aqui para dentro. Aqui está um ferro. Que é onde ele vai fazer... Da laje, né? Ali da sacada. Ó. Aqui tem tijolo. Que a gente vai fechar lá em cima. Então, aqui, gente. A gente está pretendendo... Desmanchar essa sacada. Ó. A princípio a gente está... Está vendo umas ideias aí. Depois a gente mostra para vocês. Quando a gente for fazer. Então, aqui dentro de casa. Deixa eu aproveitar e... Abrir a janela. Então, aqui, ó. Vocês podem ver que não entra muita claridade, né? Natural. Luz natural. Minha luz está acesa. E mesmo assim, ainda é escuro. Então, aqui, ó. Nós temos... Cimento. Né? Que vamos ver se ainda... Tomara que não falte. Para encher lá as colunas e a laje. E a nossa super novidade. Não sei se vocês já repararam. Mas é a nossa viga, gente. Ó. A gente fez a viga de ferro. A gente não, né? A gente encomendou. E o moço veio instalar ontem. Gente, o tanto que a gente está feliz. Vocês não têm noção. Que a gente tirou aqueles paus daqui. As escoras, né? Que estavam no teto. Só de... De precaução mesmo. Porque a laje não cedeu nem um pouquinho. Graças a Deus. Mas para a nossa segurança, né, gente? Então, fizemos a viga de ferro. Essa viga é a viga em I. Tá? Que foi a mais indicada aqui para o nosso caso. A gente já tinha... É... Pesquisado sobre ela. E quando a gente resolveu fazer... O moço da serralheria... Nos indicou ela também. Que ela é maciça. Então, é para a vida toda. Não vai acontecer nada. Inclusive, deixa eu mostrar aqui um detalhe para vocês. Que... Ele deixou... Não sei se vai dar para ver. Aqui, ó. Aqui é a nossa parede de cima, né? E aqui, ó. Vocês estão vendo um buraquinho ali? Ele deixou, se não me engano, meio milímetro. Para ver se ela ia ceder, né? E se ela cedesse, ele ia nos indicar a fazer... A colocar outro lado, outro lado. Só que... Graças a Deus, ela não cedeu nem um pouco, gente. Ela não cedeu. Ela... Essa viga aqui foi mais de... De precaução... Para a nossa segurança, né? A gente pagou nela mil quatrocentos reais, né? Então, antes que vocês me perguntem... Ela tem... Se eu não me engano... Três metros e trinta e oito, se eu não me engano. Tá? Foi esse valor já com a instalação. A gente tá bem feliz que tiramos aquelas escolas daqui de dentro de casa. Já deu um... Ai... Aumentou o ambiente de novo, né? A gente tava terrível. Ó, pra quem não assistiu os outros vídeos, a gente teve que fazer um corte aqui por causa da escada. Então, ali onde passava... É o que segurava, né? Essa parede de baixo. A gente teve que cortar. Então, a gente tivemos que colocar umas escolas de precaução aqui. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu recomendo assistir que vocês vão entender. Então, colocamos a nossa tão esperada viga. E ela está aqui. E até porque, gente... Ali em cima, ó... Naquele quarto, aonde tem a parede... Ah, desculpa. A porta e a sacada atualmente. A gente vai fechar essa parede ali e é um vidro, né? Pra quem acompanhou o primeiro vídeo do canal, que foi o tour. Viu que aqui em cima ia ser a sala. E agora a gente mudou, né? Tivemos que mudar aqui a... A composição dos cômodos. Aqui embaixo, ia ser... A gente ia fechar uma parede aqui, ia fazer um quartinho. E aqui ia ser um corredor, né? E lá onde é o nosso quarto atualmente, ia ser a cozinha. Mas a gente teve que mudar... Porque a minha sogra não quis desmachar uma parte lá. Então, aqui será a nossa sala. E, gente, eu confesso pra vocês que agora... Eu consigo enxergar uma sala aqui. E vai ficar muito show. Então, aquela... Aquela sacada ali da frente, a gente vai tirar ela. E vai entrar mais luz natural. Porque aqui, futuramente, vai ter uma porta também. Então, vai entrar mais luz natural. E tomara que um solzinho também. Já bate, né? Só que não consegue pegar o sol por causa da sacada. Então, é isso, gente. Essas são as nossas atualizações, tá? A gente veio aqui dividir essa super conquista que foi a viga. A gente tava, assim, ó. Super agoniada pra tirar aquelas escoras. E deu tudo certo. Então, é isso, gente. Essas são as atualizações aqui da nossa obra, da nossa reforma. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreve, tá? Porque teremos ainda o resultado da nossa sacada ali da frente, que a gente tá bem ansiosa. Mas, meu tio já me explicou que a gente tem que esperar, depois que ele encher ali as colunas e a laje, tem que esperar uns 30 dias, né? De cura. Então, uma ansiedade ainda vai bater aqui. Mas, um mês também não vou, né, gente? Passa rapidinho. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscrevam. Que ainda teremos muitas novidades aqui na nossa reforma. Ainda vai muita coisa, né, gente? Praticamente, ainda estamos no curu lá em cima. Mas, se Deus quiser, a nossa meta é terminar esse ano. Será que vai dar? Tomara que sim, né? Mas, a sacada ali foi um desviozinho, assim, dos nossos planos. Mas, a gente sabe que no futuro a gente vai agradecer, né? No próximo vídeo que eu vou postar sobre a sacada ali da frente que a gente tá fazendo, Eu já vou vir aqui mostrar ela finalizada, tá? E aí, eu já falo pra vocês valores. Quanto que a gente gastou com ela. Tanto em questão da mão de obra, quanto a questão de materiais, tá? Então, fiquem ligadinhos que ainda teremos esse vídeo. Não percam. E é isso, gente. Tenha um ótimo dia pra todos nós. Agora são oito e pouquinho da manhã. Eu vou agora trocar de roupa, tomar um cafezinho. E começar a trabalhar. Porque eu estou trabalhando de home office essa semana, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.